Vale o risco de comprar uma passagem pagando menos na 1, 2, 3 milhas e na Max? Pessoal, sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Porque eu acredito que você precisa entender todos os fatos para poder calcular esse risco e ver se vale a pena para você ou não, beleza? Vamos lá. Gente, quando nós falamos de passagens, você vai ir para o Google e você vai pesquisar, né? Pelo menos a primeira etapa sempre vai ser essa, independente se você vai comprar com milhas ou não. Você vai para o Google e lá você pesquisa. Quando você faz isso, você vai procurar pelos sites e provavelmente os preços mais em conta que você vai achar vai ser 1, 2, 3 milhas e Max milhas, tá? Por que isso? Porque eles emitem essas passagens com milhas e assim elas ficam mais baratas. Assim como eu sempre falo aqui que a forma mais barata é você viajar com milhas, é isso que eles fazem. Eles compram milhas de terceiros e eles emitem as passagens para você ganhando um lucro muito pequeno. Muitas vezes eles vendem no prejuízo. Falo isso porque nós formamos agências hoje, então eu sei te dizer quais são as margens, tá? Só que eles fazem isso para ganhar cliente, que a gente chama. É como se eu desse para você um curso de graça. Eu tive o custo de gravar esse curso, eu tenho o custo de colocar você dentro da minha plataforma, mas eu estou ganhando a sua confiança para no futuro tentar vender algo mais caro para você. É isso que eles fazem, tá? E muita gente me pergunta, Marrone, e a 1, 2, 3 e a Max, será que é confiável? Gente, vamos analisar dois fatos, tá? Vou mostrar para vocês e depois eu vou dizer o que eu penso e o porquê. Primeira coisa, eu vou entrar no site da 1, 2, 3 milhas. Quando você entra na 1, 2, 3 milhas, está tudo normal. Tudo normal. Eles continuam vendendo passagens. Tudo normal. Tudo normal, tudo bonito, tá? Os caras continuam operando. Eles estão operando online, né? Eles não têm mais sede, tá? Eles têm um endereço aqui, mas é fiscal. Eu tive nesse endereço aqui, por sinal, tá? E eles estão fazendo tudo, tudo online, até por uma questão de segurança, já que eles devem mais de 2 bilhões aí. Só a 1, 2, 3, né? Somar 1, 2, 3, Max milhas e Hot milhas chega a quase 4 bilhões, tá? Então, está tudo normal aqui no site. Se eu for olhar a Max milhas, deixa eu entrar aqui no site oficial, não na recuperação, ó. Está tudo normal também, ó. Tudo normal. Os preços são excelentes. Está tudo funcionando, ó. Tudo, tudo funcionando. O que acontece, gente? Onde é que eu me preocuparia? Eu vou lá no reclame aqui agora e eu vou digitar, ó, 1, 2, 3 milhas. Ó, vamos olhar aqui, ó. Olha só. A nota dos caras está... Deu pra... 3.4 de 10, tá? Mas, além disso, vamos olhar aqui, ó, nas não respondidas, ó. 9 horas, 11 horas. Vamos olhar. Tem muito, muito problema, ó. Cancelamento indevido, carro alugado, voucher, muita, muita coisa, ó. Propaganda enganosa, tá? Só que, só que, essas informações pelo que eu estou vendo aqui, você tem acesso a isso, só você entrar no reclame aqui, são de situações antigas, está vendo? Não são de coisas atuais, ó. Carro não usado, não cumpriu o que dizem, ó. Vamos ver. Voo cancelado. Olha só, olha as datas dos negócios. Nome não consta na lista, tá? Rolo, 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 tá, gente? Se eu for olhar a Max Milhas, vamos olhar a Max. Ó, vamos olhar a Max Milhas. Ó, não respondidas, ó. Uma hora, sete horas, ó. Fui surpreendido, trocar meu e-mail. 30, ó, 3 do 8 a 2 do 9, a casa é antiga, não sei nem porque que estão colocando isso aqui agora. Ó, vamos dar uma olhada, olha só. Maio de 2023. Olha ali, 23. 23, rolo, rolo. Tudo rolo antigo. O que que acontece? Marrone, tem algum caso atual que eles não estão fazendo? Pelo que nós olhamos aqui, não. Só que seguinte, gente, presta atenção. Sempre que você comprar uma passagem barata, sempre, tá? Qualquer coisa, na verdade, barata que você comprar, você não vai ter suporte. Você não vai ter auxílio. Você vai estar comprando de um site, muitas vezes com um robô. Qualquer problema que você tenha na sua passagem, você não vai conseguir falar com ninguém, tá? Você não vai conseguir. E aí, meu amigo, você vai ter estresse e pode, inclusive, perder o teu voo, tua passagem, ou o que for. O que que está acontecendo com o 123 milhas e com a Max? O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte. Você vai comprar a tua passagem. Na teoria, está tudo normal. Nós olhamos ali, o reclame aqui, não tem nada novo. Só que, qualquer suporte que você precise, qualquer suporte, e aí eu digo, alterar um voo, cancelar, pedir alguma ajuda com o link do check-in, qualquer suporte, você não vai conseguir. Presta atenção no que eu estou falando. Você não vai conseguir. Por que que você não vai conseguir? Porque está tendo 800 mil pessoas que foram lesadas tentando contato com eles diariamente. Então, eles não conseguem dar conta. E aí, você vai ser prejudicado na tua situação atual, vai entrar nesse bolo e tudo indica que você nunca mais receba. Então, assim, gente, eu não arriscaria. Eu não arriscaria. Marrone, mas é barato. Claro que é mais barato. Se fosse mais caro, ninguém comprava. Só que tem esse risco que eu já vi gente se quebrar, tá? Entendam o seguinte. Hoje, o grupo 1, 2, 3 milhas, das empresas que nós conhecemos, nós temos a 1, 2, 3 milhas, a Max e a Hot Milhas. São três empresas. Essas três empresas, elas devem juntas, no valor inicial, quase 4 bilhões. 3,8 bilhões. Se somar os duros nisso aí, meu amigo, passa de 5 bilhões. Ou seja, são empresas que podem quebrar a qualquer momento. Não é, né? São poucas as empresas que conseguem sobreviver com uma dívida de 5 bilhões, tendo uma entrada mínima. Marrone, mas se você incentivar a não comprar, como é que eles vão pagar? Esse é um problema deles. Mas eu não posso vir aqui no canal e dizer, gente, comprem lá para ajudar que eu receba. Comprem lá para ajudar os meus alunos. Não, gente, isso é incorreto. Tá? Então, presta atenção. Eu não iria por esse caminho. E assim, repensa uma coisa. Se você está agora considerando comprar 1, 2, 3 milhas e Max, é porque você não entende de milhas. Então, na verdade, você está correndo um risco porque lá atrás você decidiu não aprender sobre milhas. Compra agora num site que seja mais confiável. Olha no Reclame Aqui. Entra lá. Marrone, apareceu um tal de Kiwi. Vai no Reclame Aqui. Apareceu um tal de My Trip. Vai no Reclame Aqui. Beleza? Beleza. E a partir disso, você compra. Mas no mesmo momento que você comprar, vai atrás de um treinamento, de uma mentoria de milhas, para que você nunca mais passe por essa situação. Senão, daqui a seis meses, você vai estar procurando qual passagem mais barata comprar. Novamente, porque você não fez a sua parte de aprender. Então, assim, eu não indicaria, mas fiquem de olho. Tem o outro canal, o canal Rodrigo Marrone, onde eu falo diariamente sobre esse problema da 1, 2, 3 milhas. Mas, por enquanto, vai acompanhando aqui. Já segue o canal. Alguma dúvida específica, comenta que eu prometo responder. Conta com a gente. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.